Fala pessoal, beleza? Aqui é o Hayden, seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo o quarto episódio do Detonado de Salt and Century e vamos continuar aqui. Está muito legal, obrigado a todo mundo que está colaborando, elogiando, estão gostando, eu estou vendo que vocês estão gostando, eu fico muito feliz com isso. Aliás, é um jogaço, né? A simplicidade desse jogo faz ele ser tão viciante e difícil. Vai agradar a todos os fãs de Dark Souls com certeza, só não vejo a hora de sair para o Playstation Vita, que eu quero jogar também no Playstation Vita isso daqui. Mas vamos continuar então por aqui. Eu só vou fazer uma mudançazinha aqui, tá? Eu vou colocar, quando a arma está assim, com um risco apenas em vermelho, porque por exemplo, essa arma tem um X em vermelho, essa tem um risco em vermelho. Quando tem um risco em vermelho, significa que você pode usar ela, mas não em uma mão. Se você colocar em duas mãos, você consegue usar normalmente, tá? E vai sumir esse risco quando? Quando você obtiver a habilidade específica para usar a arma nas duas mãos, incluindo também na uma mão. Então, vamos continuar por aqui. Aqui é uma armadilha, vamos pular. No episódio passado, a gente já pegou essa espada justamente, a Kureimoa, que é uma espada excelente. Eu vou usar ela, pelo menos para o meu caso, porque ela tem escala S em força. Aqui a gente já passou também no episódio passado. E vamos para o Watch in Woods. E o carinha está me seguindo aqui, ó. Um, dois carinhas. Sai daqui, rapaz. Essa espadinha eu upei no final do episódio passado, praticamente, né? Muito boa a espada. E o cara caiu na própria armadilha, o que é bom. Uma garrafinha aqui. Praise the salt. Isso aqui foi eu que coloquei uns tempos atrás. Beleza. Essa área é chata, cara. Agora começa a ter áreas bastante chatas. Não chatas no sentido, assim, de ser ruim. No sentido de ser difícil, tá? Aqueles morceguinhos ainda desenvenenam. E tem bastante área crítica aqui de veneno. E tem muito arqueiro aqui, cara. Como eu odeio arqueiros aqui nesse jogo. Nossa. Essas lápis aqui, elas caem, tá? Cuidado. E aqui, toma cuidado para não cair, porque é queda muito intensa e vai morrer na hora. Nossa, é complicado. Vamos explorando devagarzinho aqui. Tem uma passagem aqui, ó. Oh, esse set é legalzinho, viu? O Christon set é legal. E o arqueiro filho da mãe. Sai daqui, rapaz. Usar aqui um HP. Pegar esse item. Antídoto. Tem que ter antídoto aqui, cara. Não tem como. Essa área é lotada de bichos que envenenam. Nossa. É bem chatinha essa área. Tá. Vamos começar por aqui. Nossa, essa área está cheia de arqueiro, cara. É uma área muito chata. E tem que tomar cuidado para não cair bruscamente. Porque é complexo. Mossy Charm. Esse Mossy Charm aumenta o ataque speed. O que é ótimo, tá? Um detalhe. Isso aqui é um amuleto. Você pode colocar aqui nesse loadout. Mas também pode colocar aqui no mesmo loadout, tá? Você pode utilizar o mesmo amuleto para as duas armas. Ou você pode trocar para outro amuleto. Eu vou deixar assim. Porque eu acho mais interessante. Deixa eu vir aqui pela esquerda. Com muito cuidado. Porque tem inimigos que caem e te envenena. Aqui a gente viu no episódio passado. Viemos daqui. Na verdade não viemos daqui. Mas encontramos esse carinha aqui. Mais para frente ele pede. A gente vai ter o Bag of Earth. A sacola de terra. Para trocar por algum item. Dependendo da resposta que a gente der para ele. Mas isso é mais para frente. Ó. Tá vendo aqui. Eu não sei se vocês estão vendo nas árvores. Tá grudada uma gosma vermelha. E se você passar reto vai cair na tua cabeça. E vai te envenenar, cara. Nossa, como é chato. Então. Eu já gosto de. Matar. Sempre trocando de loadout. Eu odeio esses arqueiros, cara. E no jogo inteiro. Tem vários e vários. Tem mais uma gosma ali. Isso é chato. Não deixe esses bichos grudar na cabeça. Porque senão vai envenenar, cara. Chato demais. Tá. Vamos por aqui. Com cuidado. Vou deixar sempre o HP cheio. Porque se eu cair, né. Tem a chance de eu sobreviver. Tem que usar um bom escudo. Porque aqui tá cheio de arqueiro. E esses morceguinhos também envenenam. Tá. Vamos dar uma boa explorada aqui primeiro, né. Antes de ir pro santuário. Tá lá na frente. Aqui tem até já umas garrafinhas avisando. Porque é uma passagem pra cima secreta, tá. Salt and stone up. Just jump. Tá bom. Ó. Um. Dois pulos. Três pulos. Tudo reto. Quatro pulos. Cinco pulos. Pegou o item. Que é um stone beige. Um band of salt. Nem inventa de cair pra lá, ó. Desce dropando. Colocando pra baixo. E x. Senão você vai morrer. Ok. Tem mais coisa aqui pra baixo. Ó. Bright coral ring. Aumenta o willpower. Nossa. Isso pra mim é excelente. Excelente. Ele aumenta a sabedoria, no caso, pra usar magias, né. Willpower. Tá, depois eu vejo se eu uso isso. Vamos aqui. Com cuidado. Aqui tem mais um. Isso. Vou trocar de loadout porque o range dessa arma é maior. Vou matar esse bichão aí. Aqui também vou dar um pulo aí. Ó. Posso até trocar o amuleto aqui dessa arma de duas mãos pro outro, ó. Que aumenta o alcance do ataque. Nossa, ainda não tá pegando. Tá bom. Mais antídoto. Nossa, sério? Arqueiro. Aí. Tem mais. Cadê você? Aqui é o ogro. Lembra no episódio passado. Nossa, o arqueiro ficou ali. Que estranho. Que estranho. Vaza, rapá. Ó. Não anda com tudo que tem mais um aqui, ó. Ó. Isso. Battle X. Pronto. Agora pode subir. Opa. Tem mais um item ali. Hum. Então vamos ter que subir por aqui. Ó. Voltou. Voltou pra morte. Vamos subir por aqui. Hum. Acho que por aqui. Isso. Pra cair. Aí. Vamos ter que dar um pulo. E cair exatamente ali, hein. Aí. Soldier's Point. Um item ótimo pra fortalecer armas. Bag of Salt. Hum. Vai começar a cair bicho adoidado aqui agora. Ok. Isso. Aí. Vamos explorando. Ó. Caiu outro. Tem que tomar cuidado. Tem que ser na calma. Mais três antídoto. Ele pode dar um pulo aqui. Frozen Doll. Bull Whip é uma arma pra caçador. Tem mais um item ali em cima. Mas vamos vir por aqui. Deixa eu tirar. Aí. Stone. Stone, Cell Sword e Buckler. Pedrinhas, né. Que eu já expliquei nos episódios passados, né. Pra fazer oferendas no santuário. E aqui já tá o santuário mais à frente, depois desse ogrão aqui. E aqui já tá o santuário mais à frente, depois desse ogrão aqui. O problema é o seguinte. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão recordando. Nos primeiros santuários, o item que tinha no altar era esse aqui, ó. Candelabra of Tree. Que é esse candelabra amarelo. Só que vocês estão vendo que não tá mais o candelabra amarelo. Tá um outro item. É um outro altar. Porque aqui é uma outra divindade. O problema é o seguinte. O Red Flask e o Spiced Mead, que eu estou aqui no momento, referem-se, ó. Pode ver no próprio ícone, tem um candelabra amarelo bem pequenininho no canto inferior esquerdo do ícone. Significando que esses dois itens se referem àquela divindade lá de trás. Mas, se eu vier aqui e sentar nesse santuário, os itens serão substituídos para essa divindade. Esse cara é um alquimista que tá aqui. Só que, conversando com ele, ele vai perguntar se você quer, né, conhecer essa divindade, o Woods Wraith. Se você falar que sim, beleza. Mas, ele é um alquimista. Só que ele não vai disponibilizar a alquimia dele pra você até que você se alie a essa divindade. Só que, pra isso, você tem que, no caso, abandonar a anterior. Ah, e daí? Qual o problema? Sem problema. Vamos lá. Não, mas aí acontece o seguinte. Lembra, nos episódios passados, que a gente usou umas oferendas e tinha os NPCs lá nos outros santuários? Pois bem, se eu me aliar a essa divindade aqui, aqueles NPCs da outra divindade de lá não irão mais me atender. Esse é o problema. Por exemplo, mercadores, ferreiros, eles não irão mais me atender até que eu volte a fazer um pacto novamente com aquela outra divindade. Então, em título de troféu não tem jeito. Você vai ter que vir aqui e fazer esse pacto aqui, ó. Ó, take off. O que é isso aqui? Estabelecer o pacto com essa divindade. Mas, uma vez feito isso, como é que eu faço pra voltar na divindade anterior? Eu vou ter um pacto com essa divindade. Ou indo naquela espécie de pecadora, de perdoadora de pecados que eu mostrei no episódio, eu acho que passado. Ou tendo um item que transforma o altar atual para o altar que você quiser. Mas isso mais pra frente. Se eu der take off, no caso, eu vou me reunir, eu vou fazer um pacto com essa divindade, e aí o alquimista vai me atender e todos os NPCs deste santuário aqui vão me atender. Mas, se eu for, eventualmente, nos santuários que eu já visitei lá atrás, aqueles NPCs não vão me atender mais. Então, veja bem o que você vai fazer. Você pode evoluir de nível, mas não tem, por exemplo, por que não tem opção de oferenda? Porque eu ainda não me uni a esse pacto. Então, eu vou fazer isso pra vocês verem. Olha lá, take off of stone roots. Vai se tornar uma aposta. Olha lá, pronto. O que aconteceu aqui? Eu ganhei agora, então, um outro item de pacto no santuário. Tem o candelabro dos três e tem agora o stone archorn. Quando eu encontrar, porque vai ter muito santuário sem altar, eu vou escolher o que eu quero. Se eu quero transformar o santuário num candelabro dos três ou neste daqui, ou ainda em outros, que vai ter ao longo de todo o jogo. Então, funciona dessa maneira. E agora, o alquimista vai me deixar fazer a transmutação. O que é isso? Permite você transformar as suas armas em armas mais poderosas usando itens específicos. Como, por exemplo, Amber Idol. Lembra do Amber Idol? Que eu expliquei no primeiro episódio, quando a gente estava criando o personagem. E eu comentei rapidamente sobre ele. Pois bem, se você tivesse escolhido o Amber Idol, tendo também 3500 size, você já transformaria pra uma arma de nível 2, no caso aqui, né? É interessante? É. Mas, fique à vontade. Se você escolher o Amber Idol, muito provavelmente você vai poder transformar suas armas, ó. Pode transformar em outras aqui também, usando outros tipos de itens que os inimigos dropam. Ao custo, claro, de algum size. Por exemplo, essa minha espada de duas mãos, se eu puder usar, ó, eu posso usar a alma, vamos chamar assim, né? Na verdade, as cinzas do primeiro chefe, do Southern Knight. Eu posso transformar na espada, a minha espada de duas mãos, na espada dele. Se eu tivesse, claro, uma Amber Idol. Então, é legal o Alquimista por causa disso. Só que ele só vai te atender se você, então, fizer o pacto aqui. E perceba que os itens Red Grass, não, é Red Grass agora, não é Red Flask. Mas ele tem a mesma função, ele vai recuperar o seu HP, mas lentamente. Isso é ruim, eu não gosto, mas eu tive que fazer isso pra mostrar. E o Blue Grass, tá? Então, toma bastante cuidado, tá? Quando você for fazer um pacto. Eu vou trocar o meu anel para a defesa arcana. E o próximo chefe, eu vou deixar preparadinho aqui, ó, os antídotos e minhas magias. Esse próximo chefe, deixa eu dar uma explorada aqui, que tem um item aqui em cima. Ele é chatíssimo, viu? Dependendo da situação, dependendo da sua build. Nossa, quase que eu morro aqui. Eu vou cair aqui. Pegar Grey Pearl e Silver Leaf. Grey Pearl é uma pérola cinzenta que vai substituir. Você pode cancelar um ponto na árvore de skills pra substituir por outro ponto. Por outro slot na árvore de skills. E tem um baú aqui. Eu sempre dou uma porradinha aqui, porque, né, eu já expliquei pra vocês nos episódios passados que tem Mimic aqui. Ainda não, mas vai ter. E é um set, mas esse set eu não posso usar, porque ele é de nível um. E é pesado. Não faz parte da minha build. Então, a não ser que você vá lá na árvore de skills e compre isso. Bom, vamos então ao chefe. Mas antes, deixa eu ver se eu consigo upar. Consigo. Bem, na árvore de skills... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu posso até segurar esse ponto. Olha lá, tá vendo no canto superior direito da árvore de skills tem um ponto da Black Pearl, que eu tenho de direito pra escolher. E do lado esquerdo tem um ponto na Gray Pearl. Ou seja, aquilo que eu já ativei, eu posso apertar o triângulo, usando, né, obviamente uma Gray Pearl, e cancelando. E aí eu posso substituir. Eu vou acabar, sim, tendo duas Black Pearl. E aí eu vou ter como escolher dois slots. Então, fica ao seu encargo aí o que você vai fazendo com essas Gray Pearl. Eu vou pegar mais estamina aqui, viu? Pra já ir em direção a mais um frasco de recuperação de HP. Ok, vamos então às dicas pro chefe. Eu vou usar uma arma de duas mãos. Vou usar magia divina. Tenha em mente que você tem que ter um set com resistência a envenenamento. Porque ele envenena muito fácil esse chefe. Tá? E... Ruxar ele. Desce a botina nele sem pensar, porque ele é muito chato. Eu, muito provavelmente, posso morrer. Tá? Vou tentar não morrer, mas não garanto. Ele é bem difícil. E antídoto. Se ele envenenar, usa antídoto. Eu vou tentar não morrer. Vamos lá. Tô rolando relativamente bem. Vamos lá. Quase que deu uma porrada aqui de novo. Esses bichos aí, ó. O chefe solta de monte, cara, esses bichos aí. E aí ferrou, cara. Aí ferrou. Olha lá. Precisa de enveneno aqui, né? Bem, eu vou tentar não morrer. Aliás, ele solta também uns raios. Bem chato, viu? Vamos lá. Mad Alchemist. Vamos descer a botina nesse cara. Não deu tempo de eu usar o frasco. Ó, pegou a minha cabeça e envenenou. Vou ter que usar o antídoto. Agora ferrou. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É ruxar ele, às vezes ele vai ficar preso aqui na tela, você taca a espada nele, sem pensar das vezes. Eu estou usando aqui, o que facilitou bastante foi o... por que minha arma de duas mãos teve um ataque rápido? Por causa desse amuleto aqui, o ataque speed, aumentou o ataque speed dele. E fora que eu usei a magia, né? Ele é fraco contra dano elemental e ele é fraco contra dano cortante, tá? Não adianta usar dano de strike, né? Tipo massa que tira pouco. É chato, é um chefe chato, dependendo da sua build. Se você for que nem vaca brava igual eu fui aqui, muito provavelmente você não vai ter tanta dificuldade nele. Mas toma cuidado. Black Pearl, mais um ponto na árvore de skill. E a mossa e ki, que é imprescindível para prosseguir no jogo. Maravilha. Eu dei bastante sorte nesse chefe aqui, viu? E vamos ao santuário. Bem, estando no santuário, vamos upar de level. Vamos ver aqui o que a gente vai pegar. Olha, vamos seguir por aqui para pegar mais um frasco de HP. Tem alguns itens aqui. Tem um stone mage, ó. Vou explicar ele rapidinho. Já vou deixar um stone guide aqui também. O mage, obviamente, eu não mostrei ele ainda, eu acho, em nenhum episódio. Ele vende, obviamente, magias, né? Mago mesmo. Não, é o meu caso, então por isso que está tudo com x, assim. Porque eu não tenho habilidades para usar magias de mago, e sim de clérigo. E encantamentos também de mago. Muito úteis. Boa parte deles, viu? Além do que, ele vende aqui um cajado e uma varinha. E um anel, que aumenta o dano mágico. Mas custa 8 mil. Então, sendo assim, a gente terminou mais um episódio aí do detonado. Muito obrigado a quem está acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, avalie esse vídeo aí. Mostre para os seus amigos. Compartilhe se você gostou. Comente. Diga o que vocês estão achando. E se inscreva aí no canal, caso vocês estejam gostando do conteúdo. Muito obrigado, então. E até o próximo vídeo.